Nós gostaríamos também de desejar a você um feliz Natal, não poderíamos deixar de estar aqui desejando para você que essa semana é a semana do Natal, você que nos acompanha, você que está começando a nos acompanhar aqui na Music Gospel, nós temos aí pessoas que já nos acompanham desde o princípio da web rádio Music Gospel, e a todos vocês nós consideramos muito, de coração, e queremos te desejar um Natal muito feliz, esse final de ano seja uma benção na sua vida, uma benção na vida da sua família, então um grande abraço para cada um dos meus irmãos, para cada uma das minhas irmãs, que estão aí sempre nos acompanhando na Music Gospel e Web Rádio, também através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Tumblr, em qualquer rede social, aqui no YouTube também, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, um bom final de semana, Natal abençoado, que esse Natal não seja simplesmente mais um dia na sua vida, mas seja um dia muito especial, onde você possa estar louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus! Você está ouvindo a Music Gospel Web Rádio! Music Gospel, levando o amor de Jesus até você! Um abraço e a paz do Senhor Jesus para todos!